Ele matou 544, chame pelo Nazareno Chame o Nazareno, vai! Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele sabe resolver Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele cuida de você Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele sabe resolver Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele cuida de você Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele sabe resolver Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele cuida de você Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele sabe resolver Chame o Nazareno, chame o Nazareno, ele cuida de você Tchau.